Bom dia que a gente tá falando de família, que vocês conhecem os filhos, entendo lá dos filhos, a gente quer saber agora se vocês têm boa memória. Vocês falaram de erros e acertos, vamos saber se vocês vão acertar ou errar. Aqui é brincadeira. Exatamente, nós temos um jogo, nós vamos falar algumas passagens da família. Quer ver? Aqui, vou deixar aqui uma caneta pra cada um. Família Rogato aqui, uma louzinha pra cada um também. Nós vamos comentar algumas passagens da família, coisas que aconteceram principalmente com os filhos, né? Algumas com a Helena, algumas com os outros, situações. E vocês vão ter que acertar qual a resposta daquela situação, o que realmente aconteceu. Vamos ver se vocês lembram. Isso é, ano passado, gravações lá atrás, vamos ver se eu... Eu ia pegar aqui minha colinha. Eu tive Covid, a minha memória... Afetou ali, deu uma... Mas a gente tem alternativas, então vai facilitar pra vocês. Pra facilitar tem ABC, tem... Aí a gente faz o que? Anota alternativa aqui? Aí vocês anotam a alternativa, a hora que a gente falar já, vocês mostram. E aí um não pode ver a do outro, entendeu? Pra ver quem que tá com a memória mais... Isso aí não pode colar. Mais aguçada, uma memória de elefante. Preparados, preparados? Podemos? Quer começar na ceninha? Pode ser, então. Vai lá. Onde a Helena deu o primeiro beijo em João? Na boca? Bingo! Essa é certa a resposta. Tem as opções agora. Ah, meu Deus. Alternativa A. Errado ou não tá? Errado ou não tá? Alternativa A. Na escola. Alternativa B. Na casa de Poliana. Ou alternativa C. No clube? Ah, eu não lembraria essa. Eu acho que eu não lembraria essa. Foi uma cena icônica, mas assim, pensando, eu não lembro. É, eu não sei. Eu não sei se ela dividiu com os pais, você sabe? Eu acho que eu vou mudar. Cancela, cancela, cancela. Eu acho que eu vou mudar. Mudou? Preparados? Um, dois, três. Três, dois, um. No clube? No clube. Será? Vamos conferir? E a resposta está... O que que houve? Nada. Eu só gostei desse lugar. É perfeito. Não. Não, na casa, Poliana. Esse é colocado a certa, caramba. Nossa. Lembra o jogo do Cível Seto? Quase foi isso. Não, é a mesma coisa. Não, não é que eu não gostei. Você me pegou de surpresa. Não acredito, gente. Eu tinha colocado o B. Eu não vou. Por que eu... E o melhor é que ela... Ela começou de... É meu clube. É meu clube. Caramba. Se a gente não for na cena, ela tem que se lembrar. Caramba. Onde é que é pago? Foi... Ah, tem um... Aqui, ó. Tem um... Ah, olha. Tem um apagador. Não precisamos nos sujar. Foi quase, hein, Martellão? Quase, hein? Foi quase. Por enquanto, estamos do zero a zero. Desconfiado na minha época. Eu não estava na cena, senão eu lembraria. Tem que acreditar nos instintos, né? Ó, temos mais uma pergunta aqui, ó. Quem ajudou... Cara, mas... Quem ajudou a afastar os meninos que estavam fazendo bullying com o Pedro na escola? Alternativa A. A Iuna. B. Luíde. Ou C. Poliana. Iuna, Luíde ou Poliana? Um, dois, três e... Ah, peraí. O Marcelo foi na Iuna, a Amanda foi no Luíde. Isso. Ai, meu Deus. Produção, quem que acertou? Quem que acertou? Saco. Solta aí. Quem enxerga? Eles só deixam vocês, irmãs, brincarem com eles por dó. Os pais dele devem brigar. O que foi? Sujou a frota, é? E vão aparecer. Ah! Você lembra nada? Você lembra... Você procurou por mim? Sim. Mas você não merece na minha ajuda por ser um dos contra a minha entrada no problema? É, Brasil. Mas o meu coração falou mais algo. Ela tava aqui... Ah! Ela tava comemorando. Não, ele ajudou, mas foi em outro momento do bullying. Foi. Foi em outro momento. Foi em outro momento. Ele ajudou. Ele ajudou. Então, porque ele falou coisas lindas pra ele. É. Então... O Luíde é o... Sim, mas foi em outro momento. Qual foi o momento, produção, que o Luíde ajudou? Que ele sentou na escada com ele. Ah, ele deu um conselho, é. Foi lindo o conselho que ele deu pra ele. Isso. Vale os dois? Vale as duas respostas? Então... Não. Não, mas era o momento que ele tava sozinho. Ele não tava, tipo, sofrendo o bullying direto dos... Não, não tava. Porque é uma falsa de bullying. Ah, não foi explicado. Ah, entendi. Culpa nossa, culpa nossa. Eu vou dar pergunta aqui, da formulação da pergunta. É, não formularam mesmo. Quantas mais pra eu ganhar dele ainda? Tem mais umas 17. Fica tranquilo. A gente vai ficar aqui até... Obrigado. Bom, pra próxima pergunta agora. Já vai ter pergunta, inclusive, de Romeu e Julieta. A próxima novela já. Quem é? Quando uma gabelou precisou entrar na diretoria para ver as gravações das câmeras de segurança, Chloe conseguiu tirar Ruth da sua sala falando que estava com dores A, no estômago B, na perna ou C, na cabeça? Nossa, o Marcelo foi... Ele foi certeiro. Foi na lata. É, um, dois, três, e vamos ver se ele vai acertar. Ah, na perna? No estômago. Ah, no estômago. Li errado. Eu sou biopi, tá longe aqui. A realidade já... No estômago. Será que foi com dor no estômago? Foi, foi no estômago. Certeza, Marcelo? Ele é... Eu sempre lembro o que... Porque eu acho que foi no estômago, ou na cabeça, ou na perna. Eu não lembro. Das três ali, 33% de chance, vamos, né? Vamos ver, vamos ver. Ai, tá tudo rodando tão rápido. Você tá sentindo mais alguma coisa? Além de tontura? Eu tô também com muita dor de cabeça. Isso parece tão sério. Ela já teve isso antes? Nunca, diretora. Cara, isso é sério. Nossa, talvez fosse melhor levar ela de barriga. Se tiver um médico, não. Pode ser medicada, tomar uma injeção. Não, não precisa, por favor, não. Essa, tá indo, essa, tá vindo. Nossa, eles estão muito novinhos. Já tá sentindo melhor, né? Essa faz um tempinho, é. A Marisinha, coisa bem fofa. Vocês são pais maravilhosos, mas a memória tá ali no... Pra mim, o melhor é a certeza de vocês. É de uma coisa de... Eu tenho certeza que é aqui. Não, e eu assisti essa cena, eu lembro dela. Ai, meu Deus. Bom, temos... Bom, por enquanto tá 1x0 o Marcelão, o Marcelão acertou uma, manda... De 222 perguntas, eu vou ganhar de 1x0. Temos a última, tem a última aqui, tem mais uma. Você tá louco, né? Será que vai empatar? É só a chance, hein, Amanda? Ó, vamos lá? Agora, pra finalizar, do que que era o... Essa aqui é muito boa, essa aqui é boa. Você me cancelou, agora, pra finalizar... É, eu achei que fazia a parte da pergunta. Eu achei que fazia a parte da pergunta, ele agora, pra finalizar. Deixa eu dar um zoom aqui, tá complicado a coisa. Do que que era o suco que o Pedro derrubou no vestido que a Helena ia usar na estreia da Fator 500, da websérie? Eu não lembro, eu lembro muito. Lembra da mancha, assim, da cor da mancha, ó. Alternativa A, um suco de laranja. Laranja, orange. Alternativa B, um suco de uva. Ou alternativa C, um suquinho de limão. Laranja, uva ou limão. Minha caneta tá... Era o suco... Ah, tem essa aqui, ó. Eu já escrevi, porque eu tenho certeza. Tem certeza, Martelão? Para! Eu não vou brincar dele, eu tô vendo dele. Ok, é a chance de... Eu não vou confiar, porque eu acho que... Vamos ver. Vamos ver. Ó, a Amanda foi na B. B. E Marcelo na... Laranja. Laranja e a Amanda não, de uva. E aí, família aí de casa, o que que vocês acham? Empatamos o jogo? É, vocês, comentem aí embaixo, antes da gente mostrar a cena, pra gente ver se vocês realmente conhecem a novela. Será que o Marcelo acertou, vai abrir dois? Amanda vai empatar ou ninguém acertou nada aqui agora? Vamos fazer os prêmios? Vamos mostrar? Vamos mostrar agora. Não vai não. Não vai não. Não vai não. Ah, você tá louco, Pedro? Olha o que você fez no meu vestido. Desculpa. Seu pentelho, seu pirralho. Calma, calma. Eu brinco com ele, foi sem querer. Ele é nada. Você estragou tudo, Pedro. Não foi de propósito, Helena. De propósito? Você vai ver como fazer de propósito. Não, não, não. Para e já o sei. Acertou. Vamos fazer trama. Então você lembrou. Nunca desista. Não. Você deu uma reviravolta por cima. Foi um A, B ali. Ele deu uma... Foi uma coisa, tava entre os três, ele achava que era um deles. Então já tava ali certo. Tinha 33% de chance, ele ia acertar, né? Aquela coisa ali. Então empatamos. Olha só que jogo bacana. Aí também, a lista que é casal. Tá vendo como o entrosamento é tanto? Você deixou, né? Eu deixei. 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 Eu deixei.